Bom dia a todos. Estamos hoje já na nossa quarta aula, quarto encontro do curso Integridade da Administração Pública. Então, repensando aqui um pouquinho os nossos encontros. Começamos analisando a responsabilização da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração, legislação nova. Depois, ouvimos a era da informação, o uso da TI, com os novos desafios do setor público na era do conhecimento. As questões da autotutela, ouvimos ontem, e hoje o nosso tema é a processualidade no direito administrativo. Sempre com professores, com especialistas, e hoje muito especial mesmo. Nós vamos formar aqui a mesa de trabalhos, começando, chamando para compor a mesa a professora Odete Medawar, professora titular de direito administrativo administrativo aqui da nossa escola. Então, ela vai fazer o pronunciamento e depois teremos o compartilhamento de ideias. Mas já vamos também chamando para compor a mesa o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, atual titular de direito administrativo. O doutor Luiz Fernando Amaral, que é professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e conselheiro da Comissão Geral de Ética, aqui da Corregedoria do Estado de São Paulo. A coordenação da mesa será pela nossa colega, por favor, peço também que ela tome aqui assento, a doutora Manuela Ramalho, advogada, nossa colega na Corregedoria, assessora na Corregedoria, especialista em direito constitucional, por favor, que vai aqui coordenar os trabalhos. Teremos também o professor Vitor Quiriato, que ainda não chegou, mas queremos pedir para os senhores que se sentem, por favor, anunciar aqui uma presença também para nós, festiva, e que muito honra, aqui a aula de hoje, do professor Virgílio Afonso da Silva, titular de direito constitucional. Então, é uma honra recebê-la. Professora Odete Medauar, antes de nós iniciarmos, nós temos aqui que ouvir uma pessoa querida de todos nós, e também fez o seu curso de direito aqui na casa, que é o doutor Caio Pompeu Medauar de Souza. Ele tem um recado para a senhora. Por favor. Professor Eunice, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer, tive aula com o professor Eunice no primeiro ano da faculdade, a pessoa que passa para a gente sempre, tanto no conteúdo, coisas boas, nós fazíamos um seminário, monitoria, muitas discussões, e sempre foi uma pessoa que está sempre alegre, sempre contente, mesmo com as adversidades, e eu agradeço de coração ter a oportunidade de fazer uma homenagem para a minha tia, vindo de uma pessoa que é um paradigma dessas características, dessas qualidades, tanto na faculdade, depois na condução do PROCON, quando eu era membro da Comissão de Defesa do Consumidor do AB, aliás, eu voltei, agora chama Relações de Consumo, é para mim uma honra, uma felicidade, poder estar aqui também com o Virgílio, que é um amigo, minha mãe, e fazer uma homenagem para a minha tia, porque poucas pessoas podem ser tão perfeitas para participar de uma comissão de ética, ou de um trabalho voltado à ética, voltado a valores. Nós vivemos hoje num momento em que as pessoas relativizam os valores, os valores não são dados, não é dada importância a valores maiores. Eu me especializei na área esportiva e sinto quão gritante é essa crise de valores, quando se fala, às vezes, de futebol, ou mesmo em outras modalidades, eu participo de vários tribunais esportivos, mas eu tive a felicidade, a oportunidade de ter a Tia Odete, óbvio, que para mim ela não é professora, ela é minha tia, não faz sentido, a Tia Odete como alguém que passou muito essa noção de valor, essa noção do que é o certo, a noção de que você tem que trabalhar, de que você tem que estudar. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, que eu dizia que ia almoçar na casa da Tia Odete no domingo, eu falei, não, porque ela vai cozinhar? Por que? Não pode cozinhar? E esse elogio que eu fiz à professora Eunice no começo da apresentação também não foi gratuito, porque a visão que eu tenho da Tia Odete, de quando eu era criança, era da pessoa alegre, da pessoa sempre solícita, tranquila, é lógico, depois comecei a trabalhar com ela, a gente advogando, fazendo parecer, estudando, a gente já não é mais tão tranquilo, não é, Tia? A gente já vê o lado advogado, o lado professor, as coisas, porque a gente tem que ser assim na vida. Mas essa marca de valores, e eu, como talvez o único sobrinho que tive esse contato profissional, talvez não, fui o único profissional, e acabei convivendo muito mais com a minha tia do que o meu irmão, minhas primas, Então, eu pude viver uma série de coisas com ela que eles não viveram, e conhecer essa pessoa mais a fundo, todas as qualidades, um pouquinho dos defeitos também, não é, Tia? A gente tem, todo mundo tem, mas ver como, quando a pessoa é boa, quando a qualidade, os valores vêm de dentro, mesmo com todas as dificuldades que ela teve na carreira, a dificuldade de uma professora, quando ela começou a dar aula na faculdade, na universidade, todas essas circunstâncias mostram como ela é uma pessoa grande, como é a melhor pessoa, a pessoa mais qualificada para estar aqui, falando de valores, apesar do tema ser processualidade, mas sem valores, a gente está vendo hoje um momento de corrupção, de ver em que ponto a gente chega e como a população é a mais prejudicada. Então, Tia, obrigado por tudo que você fez para mim, todo o paradigma que você é, a pessoa que você é, a gente, ninguém é perfeito, lógico, eu também não sou, e nós, nenhuma homenagem é suficiente para tudo que você representa para mim, para minha mãe, e principalmente para a universidade. Obrigado, Tia. Então, cumprimentar também a professora Maria Emília, que está aqui presente, o doutor José Levi, aliás, o doutor Levi de Melo, que está aqui também presente, que vai participar da mesa das 11 horas, e vou imediatamente passar aqui a coordenação para a doutora Manuela. Então, é nessa hora, a doutora Odete, depois a doutora Fernanda. Bom dia a todos. Sem mais delongas, vamos iniciar os trabalhos. Eu tenho a honra de passar a palavra para a doutora Odete, e após, doutor Fernando, depois Luiz Fernando. Bom, minha saudação a todos, e realmente não poderia deixar de dizer da surpresa que a doutora Eunice preparou, foi realmente surpresa, porque não poderia imaginar, nem supor, que houvesse essas palavras do meu sobrinho, o doutor Caio Pompeu Medavar de Souza, e ainda a presença da minha irmã. Realmente agradeço a professora Eunice, agradeço o meu sobrinho, minha irmã, e, na verdade, eu não sou tão perfeita assim, eu também tenho os meus defeitos. Mas, na verdade, eu sempre procurei me pautar por valores e por princípios, para... Então, uma coisa que realmente veio da minha formação, e foi escolha. Eu acho que nós todos optamos por caminhos e optamos por diretrizes nas nossas condutas. E esta sempre foi a minha opção, apesar de, às vezes, pagar alguns preços por isso. Mas isso faz parte da vida. Eu cumprimento, e muito especialmente, os integrantes aqui desta mesa, o professor titular Fernando Dias Menezes de Almeida, doutora Manuela, e o meu colega da Comissão de Ética, doutor Luiz Fernando, o professor Luiz Fernando Amaral. Bom, então, nós estamos hoje no âmbito de um... de um seminário ou de um colóquio sobre transparência, probidade, acesso à informação, combate à corrupção, sem dúvida, como todos sabem, é uma temática que está na ordem do dia em função da situação que o Brasil enfrenta e emerge com muita força a visão desses elementos aqui, buscando, sobretudo, uma melhoria na atuação dos diferentes poderes públicos. Daí é realmente a grande oportunidade, então, desses trabalhos. Mas aí vai surgir a pergunta que também veio um pouco quando eu soube do tema que me foi destinado. Que tem a ver um processo administrativo com o combate à corrupção, integridade, com acesso à informação? O que tem a ver o tema do processo administrativo? Não seria algo extremamente técnico e que não teria nenhum tipo de repercussão neste âmbito? Então, qual a razão de se inserir esse tema neste colóquio? Bom, vamos começar um pouquinho com a emergência com muita força do processo administrativo aqui no Brasil. Eu só vou fazer algum tipo de observação, eu não vou esgotar o assunto, não vou falar uma hora, porque nós vamos ter depois a parte dos debates que eu acho que é muito mais dinâmico do que uma exposição muito longa. Então, na verdade, no direito público brasileiro, o processo administrativo, a processualidade e o direito administrativo é um tema novo, de 25 anos para cá. Há 25 anos, somente se cuidava do processo administrativo disciplinar, aberto para verificar condutas inadequadas de servidores e eventualmente aplicar sanções. E, há 25 anos atrás, era o tema que estava nos livros, nos cursos e manuais de direito administrativo, de maneira muito simplificada. Foi a partir da Constituição de 88 que se desencadeou um interesse maior pela teoria e pela prática do tema no processo administrativo. Agora, por que esse tema apareceu? Ele veio do nada e foi alguma inspiração. Na verdade, o direito administrativo trabalhou durante muito tempo essencialmente com o ato administrativo, administrativo, quer dizer, a administração tomando uma decisão sem consultar ninguém, sem ouvir ninguém, e sem ninguém nem mesmo saber que a decisão ia ser tomada. A decisão vinha e quem estivesse em desacordo ou desconfortável que fosse buscar o seu direito no Poder Judiciário. Então, isso predominou durante muito tempo, tanto que se diz que o tema do ato administrativo era o tema central em torno do qual girava todo o direito administrativo. Mas, a partir de um determinado momento, eu não vou colocar aqui toda a história dos passos que foram seguidos até se chegar à concepção atual de processo administrativo. Mas se foi descobrindo, aos poucos, por trabalhos de autores do direito administrativo e trabalhos de autores do direito processual, então, o direito processual civil também teve a sua colaboração para as concepções atuais do processo administrativo, ou foi havendo uma convergência desses autores para se chegar ao seguinte, é necessário saber o que acontece antes que o ato administrativo seja editado. Qual é a história, entre aspas, dos fatos que levaram à edição de um ato administrativo? E essa história tem que ser de conhecimento das pessoas. As pessoas têm que saber o que aconteceu antes que a decisão da administração fosse tomada. Então, estas ideias de que deveria haver uma ciência do que aconteceu antes da edição do ato administrativo levou à concepção de processo administrativo. E, sem dúvida, houve uma inspiração no processo judicial, porque, no processo judicial, a sentença ou o acórdão não vem de um dia para o outro. Pode vir nos casos de liminares, de tutelas antecipadas, mas, grande parte das decisões decorrem de toda uma evolução com pessoas participando, juntando documentos, realizando provas, até se chegar a uma sentença ou até que se chegar a um acórdão. Então, se aventou que poderia haver, no âmbito da atuação da administração pública, também um processo. Então, atuações que seriam processualizadas, havendo atuação de pessoas envolvidas no assunto, quer fossem diretamente interessadas ou que iriam sofrer algum tipo de repercussão da decisão, na história da decisão, para que ela fosse formada com atuação de pessoas de modo similar ao que acontecia no processo que corre no âmbito jurisdicional. E aí, também se cogitou que, no processo legislativo, a lei também chega ao seu termo, se transforma em lei com a participação dos parlamentares, um apresentando argumentos favoráveis, outros apresentando argumentos contrários, alguns apresentando sugestões para mudar um projeto. Então, há uma atuação de representantes, teoricamente, representantes dos cidadãos para a formação da lei. Por isso, há o nome de processo legislativo, que também já figura há muito tempo nas constituições brasileiras. Então, da mesma forma que há um processo no âmbito do judiciário, há um processo no âmbito do legislativo, e, por que não, um processo no âmbito da atuação da administração pública. Então, sim, há um processo no âmbito da administração pública. Esta afirmação era uma afirmação diferente da afirmação de que só se poderia decidir por meio de um ato administrativo sem que ninguém soubesse o que acontecia antes para se chegar ao ato administrativo. E, com isso, vamos dizer assim, em outras partes do mundo ocidental, se iniciou, então, uma linha de, vamos dizer assim, prestígio do processo administrativo, mais ou menos apagando um pouquinho o prestígio do ato administrativo, não que fosse eliminar o ato administrativo, mas o processo administrativo passou a ocupar um lugar tão importante no panorama do direito administrativo e na vida da administração quanto o ato administrativo. E qual é, vamos dizer assim, o núcleo básico de um processo administrativo? é a atuação de interessados que vão sofrer uma repercussão direta ou indireta da decisão, a atuação antes da tomada de decisão, para que os seus interesses, as suas aspirações e os seus direitos sejam atendidos. Então, essa atuação é um núcleo fundamental, daí se dizer que o processo administrativo é uma sucessão de fases que se vinculam e se encadeiam, mas também tem a atuação das pessoas, tem um vínculo entre as pessoas que vão ter, então, no seu universo jurídico, uma repercussão em função da decisão tomada. Então, é um vínculo entre fases e é um vínculo entre pessoas. Então, existem direitos, deveres e obrigações das pessoas que vão atuar no processo administrativo, da mesma forma que há direitos e deveres da própria administração no âmbito do processo administrativo. Então, ela tem que assegurar esta atuação das pessoas, tem que, vamos dizer assim, aguentar que as pessoas atuem, apresentem, então, as suas considerações, os seus documentos, as suas provas e a administração apresentando também os seus documentos, as suas manifestações e, eventualmente, as suas provas para se chegar, então, a uma decisão final. Então, esse é um núcleo do processo administrativo. O que for uma sucessão de fases sem atuação de pessoas não é processo administrativo. Então, precisa haver processo administrativo. Com atuação de pessoas é a caracterização do processo administrativo quando a lei exige que haja esta atuação. muitas vezes nós vamos encontrar garantia de processo administrativo e, nesta leitura, nós temos que saber que, antes da decisão, vai ter uma atuação de pessoas interessadas direta ou indiretamente. Esse é um núcleo. Daí, então, a Constituição Federal, no artigo 5º, portanto, no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, inciso 55, exigir que nos casos em que há litigantes e no caso em que há acusados perante a administração, então, não só perante o âmbito judicial, mas também perante a administração, seja segurado o contraditório e a ampla defesa. Então, em linhas bem sintéticas, o contraditório significa o direito à informação que está ali, e hoje nós temos uma lei de acesso à informação, o direito à informação geral naquele âmbito, então, tudo que está ali tem que ser divulgado pela administração aos interessados, então, ainda que alguma coisa corra em sigilo, às vezes envolvendo a honra, a privacidade, os interessados têm acesso à informação, os interessados que atuam têm acesso a todos os elementos que estão ali nos autos administrativos do processo, o direito à informação, o direito de ser ouvido, a pessoa tem o direito de se manifestar, trazer as suas alegações, os documentos, as suas provas, e o direito à motivação. Então, nada disso adiantaria se a administração não justificasse de maneira adequada, não é uma justificativa falsa e nem insuficiente e nem sem lógica, a administração tem que justificar pela motivação porque ela está tomando a decisão levando em consideração todos os elementos que foram apresentados, não pode deixar de lado esses elementos porque a motivação se torna insuficiente e falha. E no caso do direito à ampla defesa, então, a Constituição coloca ampla defesa, então, ela reforça o sentido de defesa. Então, um dos elementos da defesa que é a pessoa se atuar para preservar os seus interesses não significa que ela esteja sendo acusada de alguma coisa porque o processo administrativo existe sem acusação. Então, por exemplo, licitação é um processo administrativo, não tem acusação. Então, é um processo administrativo. não precisa necessariamente haver acusação. Agora, um processo disciplinar, um processo que pode levar a uma sanção tem pendente uma acusação para a pessoa poder se defender e rebater o que está sendo atribuído a ela. Então, a ampla defesa tem como um dos seus pontos a pessoa preservar, tem que buscar preservar os seus interesses antes da decisão. Então, é defesa prévia. Então, se manifesta antes da decisão, mesclando um pouquinho o contraditório e a ampla defesa. Um outro aspecto muito controvertido aqui no Brasil é a questão da defesa técnica, defesa por advogado. Então, nós já tivemos uma linha na jurisprudência que todo processo administrativo deveria ter defesa técnica, que seria realmente extremo e absurdo, porque a administração teria que oferecer um advogado dativo quando a pessoa interessada não tivesse possibilidade de contratar um profissional técnico. E depois veio o súmula do Supremo dizendo que a ausência de advogado não fere a Constituição. Também é um outro extremo, porque eu acho que em casos em que se envolve a permanência da pessoa em um cargo ou uma sanção muito elevada seria interessante ter o acompanhamento de um profissional do direito. Mas, de qualquer forma, o que está predominando é a súmula do Supremo que dá a dispensabilidade do profissional do direito no âmbito do processo administrativo. Então, esse é o fulcro, o direito de recurso também envolve desrespeito à ampla defesa, todos podem recorrer de uma decisão da administração independentemente de haver uma previsão legal. Então, esse é o núcleo da ampla defesa. Muito bem, o que nós temos depois da Constituição de 1988? Então, a Constituição garante o contraditório e a ampla defesa, mas, em outros pontos, a Constituição menciona o processo administrativo, como no caso das sanções que são aplicadas aos servidores, artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, é processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, processo de licitação, é usada a palavra processo, no artigo 37, inciso 21, e lá, mais recentemente, ainda no artigo 5º, um direito, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo. O processo não pode ter uma tramitação infinita, como em muitos órgãos, acaba tendo uma tramitação de 10 anos, 15 anos, contrariando totalmente o princípio da razoável duração do processo, da eficiência e o da segurança jurídica. Três princípios se encontrando no caso de, para vedar tramitações longas de processos administrativos. Há muitos órgãos da administração, como ontem estávamos comentando, não se preocupam em atender a esses princípios, os três princípios. E os processos se prolongam, esquecem que existe prescrição, prescrição, alguma coisa que nunca ouviram falar. e os processos ficam aí por 10 anos, 14 anos, etc. Abaixo da Constituição, também surgiram no ordenamento brasileiro leis que codificam o processo administrativo, como a Lei Federal 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal. no Estado de São Paulo, nós temos a Lei 10.177, de 30 de dezembro de 1998, que regula o processo administrativo, mas a Federal vigorou primeiro, que a Lei Estadual entrou em vigor primeiro. E o município de São Paulo também editou uma lei de processo administrativo, que é a Lei 14.141, de 27 de março de 2006. Além do mais, leis específicas prevêem o processo administrativo, como a Lei do Cade, anterior e agora, a 12.529, de 2011. O Código do Consumidor também prevê um processo administrativo, no caso de aplicação de sanções, tem que ser mediante processo administrativo, portanto, assegurado contraditório e ampla defesa. A Lei de Crimes Ambientais também prevê sanções aplicadas mediante processo administrativo. E um assunto que está na ordem do dia, a Lei de Lavagem de Dinheiro também tem um processo administrativo antes da aplicação de sanções para pessoas que, eventualmente, não cumpriram deveres e obrigações que estão na lei, justamente para possibilitar que essas informações levem a detectar a existência de lavagem de dinheiro. Então, algumas instituições privadas, entidades privadas e pessoas privadas são obrigadas a informar movimentação financeira acima de uma determinada quantia, em torno de R$ 10 mil, até galerias de arte, que também está meio aqui com quadros descobertos, etc. O mesmo acontecendo no âmbito do Conselho de Atividades Financeiras, integrante do Ministério da Fazenda, ligada também à movimentação de recursos. Bom, qual é o significado, vamos dizer assim, do processo administrativo em termos gerais? Primeiro, vou repetir, está inserido no direito brasileiro o núcleo do processo administrativo no capítulo dos direitos e garantias individuais, portanto, a Constituição deu um relevo significativo ao processo administrativo. segundo, é um ponto de uma evolução nas relações da administração com os particulares que não terminou, porque tem que haver sempre um caminho para melhorar as concepções relativas a essa atuação do particular previamente às decisões da administração. sem dúvida mais garantias ao cidadão, garantias prévias à tomada de decisão. Há uma busca de justiça na administração. Então, quando a administração tem os elementos trazidos pelas pessoas, ela tem a possibilidade de tomar uma decisão mais justa, porque passou a conhecer todos os elementos da situação, porque nenhum administrador público, por mais poderes que seja e por mais mágico que seja ou se julgue ser, conhece profundamente todas as situações de uma sociedade em que ele tenha que tomar uma decisão. Então, esses elementos que são trazidos permitem uma decisão mais justa. uma aproximação entre administração e cidadãos que gera uma confiabilidade na administração pública, porque nós temos um conhecimento de como a administração atua. E uma sistematização das atuações da administração e tomada de decisão, porque no processo administrativo existem parâmetros que têm que ser seguidos, existem diretrizes estabelecidas na legislação e como consequência da garantia de contraditório e ampla defesa. Isso tem que ser seguido pela administração. Então, existe uma diretriz, o que é bom, porque facilita o trabalho da administração, dos servidores, dos agentes públicos e facilita o acompanhamento da tomada de decisão pelos cidadãos. Mas, muito bem, o que isso tem a ver com a integridade? o tema aqui deste colóquio. Primeiro, existe uma legalidade mais estrita nas atuações sob processo administrativo. Então, como existe essa diretriz legal, fica mais difícil ter atuações livres e, portanto, fica mais fácil controlar a atuação da administração e fica mais difícil a administração se desviar deste caminho. E, em geral, este caminho é um caminho para atender ao interesse público. É mais difícil haver desvios com uma atuação dotada de parâmetros. Então, isso já contribui realmente para que esses desvios se atenuem ou não ocorram. por outro lado, a Constituição estabelece no capítulo do artigo 37 o princípio da impessoalidade. Então, significa que a administração não pode agir por razões subjetivas. Ela tem que ter objetividade nas suas decisões. Atender ao interesse público e não assim. Beneficiar fulano, prejudicar cicrano, utilizar a administração em proveito próprio, que esbarra na moralidade. Então, justamente pela atuação por meio de processo administrativo, também será mais difícil atuar beneficiando um e prejudicando outros. Como já foi falado, porque são diretrizes que são seguidas, a atuação dos interessados, que um verifica a atuação do outro. Então, fica difícil haver benefícios ou prejuízos a este ou aquele. Muitas vezes, em concursos públicos, pode haver alguma tentativa de prejudicar um e favorecer o outro. E aqui nem envolve questão financeira. então, existem improbidades que não têm só um caráter de prejuízo ao erário público ou um caráter de enriquecimento ilícito. Então, em concursos públicos, não se pode necessariamente cogitar de ganhos financeiros, pelo menos, diretos, muito longínquos, e, em geral, concurso público não se ganha muito pelo cargo. em geral, é muito pouquinho. Não se trata de licitações de grandes obras de obras de infraestrutura. Então, muitas vezes, existem esse intuito de prejudicar ou beneficiar, mas, sendo concurso público, portanto, tendo fases que têm que ser seguidas, permitindo que as pessoas contestem isto, aquilo, aquilo, até edital de concurso, também fica mais difícil haver práticas subjetivas. Então, o processo administrativo, então, é uma ferramenta para trazer um caráter objetivo ao poder da administração. Quanto à moralidade, há uma certa dificuldade de um conceito de moralidade administrativa, embora apareça na ação popular, no tratamento da ação popular, e apareça também como um princípio da administração pública no CAPT, do artigo 37, é difícil um conceito. É muito mais fácil perceber uma situação de falta de moralidade administrativa num caso concreto, numa situação fática. Uns ligam ao fim de interesse público, específico, outros ligam ao conjunto de normas que regem a administração, daí se iria extrair, então, um sentido de moralidade. Enfim, cada autor acentua este ou aquele ponto em matéria de moralidade. alguns dizem que o desvio de finalidade ou desvio de poder, que é a administração sair do interesse público e para o interesse pessoal, interesse partidário, interesse desse grupo, daquele grupo, também estaria ligado à moralidade. Agora, no caso do processo administrativo, o autor italiano, Humberto Alegretti, da mesma forma que outros autores, mas, sobretudo, o professor Alegretti, diz que há um sentido moralizador no processo administrativo, porque a conflitualidade, então, há um conflito de interesses, muitas vezes, dentro do processo administrativo. No caso do concurso, um candidato quer ganhar e o outro também. No caso da licitação, um licitante quer ser o vencedor ou o outro também. Então, existe um conflito. Então, esta conflitualidade se torna explícita. Os interesses afloram. Você fica sabendo quais são os interesses envolvidos na questão. e, aí, isto substitui aquelas ocultas, razões ocultas que nascem de pressões subjetivas e corporativas e de atividades facultativas de sujeitos mais espertos. Então, havendo práticas imorais em momentos do processo, se torna muito mais fácil evidenciá-las. Então, isto vai, então, atender algum sentido de moralidade que está ligado, então, à questão da integridade e do combate à corrupção nas atuações que são processualizadas na administração pública. Isso não quer dizer que o processo administrativo é uma varinha mágica de alguma fada para acabar com a corrupção. então, pode haver conluios no processo de licitação. Às vezes, isto é possível detectar, às vezes, não é possível detectar. Então, mas, na verdade, é um caminho, vamos dizer assim, o processo é um caminho para atenuar ou dificultar práticas que vão contra a moralidade administrativa, mas não significa que vai acabar com tudo, que é uma varinha mágica, que é uma panaceia, um remédio forte para acabar com tudo, porque nunca se pode esquecer que, movimentando os processos administrativos, estão seres humanos e seres humanos não são deuses nem anjos e podem, então, não ter os seus valores bem definidos. E um outro ponto é que o processo administrativo corre de maneira pública. ele é público. Então, o princípio da publicidade que está no capítulo do artigo 37 norteia os processos administrativos. Então, de regra, os processos administrativos atendem à publicidade e atendem à transparência. E também isso faz com que práticas estranhas possam ser melhor verificadas, melhor detectadas, controladas e, eventualmente, anuladas. Então, a ligação também se faz com a questão do acesso à informação, a questão da transparência. E hoje nós temos uma lei de acesso à informação que vem, então, complementar a regra do contraditório e ampla defesa nos processos administrativos e vem também a disciplinar a publicidade, o princípio da publicidade na administração pública, no aspecto da obtenção de informações, que também é um dever da administração, o direito do cidadão, conforme está no rol dos direitos e garantias individuais, se não me engano, no artigo 5º, inciso 33. Então, estes são os pontos, a meu ver, vamos dizer assim, de mais contato do processo administrativo com o temário deste colóquio. E aqui termino a minha exposição e depois nós vamos passar para a outra parte aqui desses trabalhos. Depois desta aula da professora Odete Medauá, vou passar a palavra agora para o doutor Fernando Dias Menezes de Almeida, professor titular de direito administrativo desta faculdade. Obrigado, doutora Manuela, coordenadora desta mesa. Meus cumprimentos à professora Odete Medauá, ao professor Luiz Fernando Amaral e a todos os demais presentes no auditório. Renovo o meu agradecimento à professora Eunice pelo convite de participar desta semana com um temário tão importante, uma satisfação revê-los, eu que já estive aqui na segunda-feira. Mas, agora volto com uma alegria renovada por poder compartilhar essa mesa com a professora Odete e também eu não sabendo da previsão da homenagem, posso igualmente aderir a ela, reiterando como aluno que fui da professora desde o meu curso de graduação, tendo sido o seu orientando na pós-graduação, tendo depois de ingressado na carreira acadêmica, sido o seu assistente durante todo esse período, ingressei em 2002, todo esse período até recentemente quando tive a honra de substituí-la na formalidade, digamos, da posição de titular, eis que substancialmente ela não é substituível e continua exercendo com todos os seus méritos esse papel de líder, de tantos outros discípulos aqui na faculdade. É uma satisfação, portanto, poder compartilhar essa mesa e reiterar as palavras do Caio, querido amigo de longa data, no sentido de, dentre tantas virtudes notáveis da professora, especificamente isso que foi ressaltado pela conexão com o evento. Uma postura ética exemplar. Isso no plano de vida pessoal, profissional, acadêmico e profissional do direito em geral. Durante todos esses anos que convivo com a professora Odete, sou testemunha dessa integridade intransigente da professora em relação à correção da sua conduta. E, mais do que isso, uma integridade que vai além da simples posição já louvável de satisfazer-se com a correção da própria conduta. uma integridade que vai além corajosamente, zelando pelo direito, pela justiça e pela ética nos espaços em que ela atua. Não se satisfazendo com ter a consciência tranquila de agir corretamente, mas tendo a coragem de enfrentar desafios, comprar brigas, entrar em assuntos aparentemente alheios, mas por essa visão de zelar pela ética no ambiente público, como é aqui o ambiente da faculdade. Portanto, muitas vezes a professora atuou na congregação em outras instâncias, em assuntos que não diziam respeito às suas relações em que estivesse pessoalmente envolvida, mas zelando por essa ética na prática da coisa pública também no ambiente universitário. O temário da produção acadêmica da professora Odete reflete essa perspectiva. Quando eu fui aluno dela no curso de graduação no ano de 1991, meu terceiro ano da faculdade, o direito administrativo possuía capítulos ainda presentes, digamos, nos cursos de hoje, mas em número muito reduzido, perto do que temos hoje. Ainda era um direito administrativo por um lado mais voltado a uma aparente neutralidade do funcionamento da máquina burocrática. Por outro lado, ainda muito valorizador de uma velada ou expressa superioridade da administração em relação ao indivíduo. Os temas mais conectados com a proteção do indivíduo perante o poder estatal são temas que, no ensino do direito administrativo brasileiro, são mais recentes, dessa década de 90, justamente, para cá. Não que não estivessem na essência do direito administrativo desde a sua origem. O direito administrativo tendo nascido como num contexto de reação contra o exercício exagerado, abusivo, autoritário do poder. Mas o direito administrativo passando ciclicamente por momentos de maior ou menor sensibilidade a esses assuntos de contenção do poder e defesa dos direitos dos indivíduos. Pois bem, o que eu estava a dizer é que, nos anos 90, quando eu tive aulas com a professora Odete, a visão tradicional do direito administrativo ainda era muito apegada a temas burocraticamente neutros ou a uma certa visão de supremacia do Estado. E não era, naturalmente, a visão trazida pela professora Odete em suas aulas, que já incutia em todos nós, seus alunos, essa percepção diferente de um direito administrativo inspirado por uma visão finalística de justiça social. Uma das suas obras principais, uma belíssima obra sobre a evolução do direito administrativo, o direito administrativo em evolução, justamente tem esse fio condutor de uma percepção finalística do direito voltado à justiça. e o tema do processo não é outra coisa senão um viés dessa preocupação ética com a garantia de direitos dos indivíduos que se relacionam com a administração. A professora Odete também tem uma outra tese pioneira, que é justamente, tem justamente o título que se deu à conferência de hoje, Processualidade no Direito Administrativo, em que sustentou brilhantemente as ideias que expôs nesta manhã, mas num momento em que isso não era nem um pouco evidente. Falar-se em processo administrativo nesse sentido de um devido processo legal, expandindo garantias em todos os campos de atuação da administração, não necessariamente naquilo que mais obviamente fosse processo, como processo disciplinar, mas, enfim, essa ideia de que o ato que pode até, claro, não se nega que exista e é necessário que exista, mas o ato administrativo que culmina uma decisão administrativa, que consagra uma decisão administrativa, é ou deve ser forçosamente precedido por um processo. Às vezes, um processo mais formalmente estabelecido, mais rigoroso, às vezes, um processo, digamos, menos evidente, mas sempre uma lógica processual, uma lógica de abertura para debates de ideias, falando de um modo menos técnico, o que seria o contraditório, contra a posição de posições, uma administração aberta para ouvir, ouvir internamente e ouvir externamente, ouvir os indivíduos. E, ao mesmo tempo, processo no sentido de garantia de defesa, não necessariamente defesa de acusados, porque nem sempre, como bem disse a professora, há essa lógica de acusação no processo, mas defesa de interesses, de pontos de vista, defesa de posições dos indivíduos perante o Estado. Essa visão do processo, portanto, é um ponto de virada importante nessa mudança do modo de ser do direito administrativo, digamos, dos anos 90 para cá, especialmente pensando numa realidade brasileira. Quando hoje se discute tudo o que se fala, e que é o temário geral desse curso sobre integridade da administração, o processo é um instrumento imprescindível para que se zele por uma administração íntegra, para que se zele pela ética na administração. Eu, portanto, com essas considerações muito sucintas, gostaria de propor que ouvíssemos ainda mais a professora Odete Medawar sobre essa perspectiva